Olá, sou Rosana de Moraes do programa Saúde e Vida do projeto de Portas Abertas. E em parceria com a Diário TV, nós viemos aqui em missão, missão Covid-19, trazer informação e bem-estar para você que está nesse momento assistindo a gente. Olá, eu sou a Gabi, eu sou a Estrutora de Pilates do SESC Teresópolis. Hoje eu venho falar da importância da ginástica laboral, principalmente nesse momento que muitas pessoas tiveram que fazer adaptações para que a sua casa se transforme em seu ambiente de trabalho. São exercícios simples, rápidos, que vocês podem fazer antes, durante e após a sua jornada, esse trabalho habitual. Tá? Vem comigo. Colocou uma mãozinha aqui, nós vamos puxar lentamente a cabeça, bem devagarzinho, não precisa fazer força, deixa a cabeça próprio peso da cabeça, você só segura aqui, conta entre 15 e 20 segundos, em cada posição. Troca para o outro lado. Ok, abaixa a cabeça, empurra bem suavemente aqui atrás com os cotovelos fechados. Ok, vamos fazer o exercício do não. Então, é só olhar de um lado para o outro. Solta a articulação bem devagarzinho, não tenha pressa. Ok. Afasta ligeiramente as duas pernas, cruza os dedos, estica, faz um arco com a coluna. Isso. Vai caindo, caindo, tenta encostar a mão no chão. Volta devagar, vem crescendo, encaixando vértebra por vértebra na bota. Cresce bem. Deixa cair um braço só atrás. Alonga. Abre o peito. Trocou. Volta, deixa cair as duas mãos aqui. Faz a mão do chãozinho. Agora, para abrilas. Abre e deixa. Gira o máximo que conseguir. E volta. Ok. Parou. Agora, vem aqui, ó. E puxa esse braço. Puxa bem. Sente alongar todo o seu braço. Contando entre 15 a 20 segundos já é suficiente. Em cada posição. Vamos trocar. Segurando a lateral. Nós vamos fazer 10 chutes com as duas pernas no meio tempo. Chuta e volta. 10 vezes. Puxa bem suave, não precisa fazer com pressa. São poucos, porém, eficientes. Ok. Estica as duas pernas. Faz um pezinho, igual um pezinho de palhaço. Mantém. Agora, eu faço o pezinho da bailarina. Isso. Você vai fazer 10 vezes cada pezinho desse. Esse exercício é muito importante, porque a gente fica muito tempo sentada. Nosso retorno venoso fica prejudicado. E com esse exercício, você vai facilitar. Ó. Empurra e puxa. Faz isso aqui. Bem suave. Ok. Uma coisa muito importante também é a nossa postura na cadeira. É importante lembrar que seu ombro deve estar sempre alinhado com o seu quadril. Algumas cadeiras, elas não têm esse conforto, não têm essa ergonomia. Você pode utilizar o recurso de uma almofada. Você vai colocar na altura aqui da sua lombar. De forma que você fique com a postura mais alinhada. Tá bom? Hoje foram as dicas da ginástica laboral. Aguardem a próxima. Tchau. 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 Tchau.